E agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff lamentou em sua conta no Twitter a morte do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Dilma o chamou pelo apelido Gabo e disse que o escritor apresentava o mundo ao leitor como se faz a uma criança. A presidenta Dilma ainda afirmou que os personagens e a América Latina exuberante vão permanecer marcados no coração e na memória de milhões de leitores. Gabriel Garcia Marques faleceu hoje, aos 87 anos, na cidade do México. Com mais de 30 milhões de exemplares vendidos em cerca de 35 idiomas, o escritor foi o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1982.